A tecnologia de informação definimos como sendo uma estrutura utilizada para organizar arquivos em um computador ou um arquivo que contém referências a outros arquivos. E aí, pessoal? Letra A, programa. Letra B, decretório. Letra C, ficheiro. Letra D, diretório. E aí, qual é a resposta correta dessa questão? Aliás, podemos tratar essa questão com a ideia dos próprios sistemas operacionais, como o caso do Windows, por exemplo. Se a gente imaginar o Windows como sistema operacional, ele organiza os seus arquivos, ele organiza os seus arquivos dentro das unidades de armazenamento. Vamos verificar, então, como saber essa resposta de forma precisa. Acompanha comigo aqui. Como eu dizia, se a gente tomar como base um determinado sistema operacional como sistema operacional Windows, imagina que no meu Windows eu tenho a minha unidade C, que representa uma partição, ou a minha unidade de disco rígido do meu computador. E dentro dessa unidade de disco rígido, dentro dessa unidade C, eu quero gravar arquivos. Perfeito! Eu posso gravar arquivos diretamente na unidade C. Aí eu estarei gravando os arquivos no que nós chamamos de diretório raiz. Porque quando gravamos o arquivo direto na raiz da unidade, quer dizer que estamos gravando esses arquivos dentro desta unidade, mas não dentro de pastas desta unidade. No entanto, é mais comum que a gente faça o seguinte processo. Que a gente tenha, dentro das unidades de armazenamento, que aqui eu descrevo a unidade C, é muito comum termos o que chamamos de pastas ou diretórios. As pastas ou diretórios é justamente o local onde nós vamos armazenar e organizar os arquivos dentro desta unidade. Então, a forma de organizar os arquivos numa unidade é a criação de pastas ou diretórios. Há que se dizer também que uma determinada pasta pode aceitar uma outra pasta dentro dela. E esta pasta que está dentro de uma pasta, nós vamos chamar de subpastas ou subdiretórios. Então, aqui eu tenho uma subpasta que pertence a esta pasta, que por sua vez pertence a esta unidade. E é claro que dentro das pastas ou das subpastas, nós vamos então encontrar os famosos arquivos. Então, quando a gente fala sobre organização de arquivos nas unidades, é através das pastas ou diretórios, ou ainda de suas subpastas ou subdiretórios, porque essas subpastas ou subdiretórios também podem aceitar o armazenamento, obviamente, de arquivos, de atalhos, entre outros recursos que podemos armazenar. Então, essa é uma estrutura, quando nós pensamos na organização de arquivos dentro das unidades, é utilizada, então, a ideia de pastas, que vão ser chamadas também de diretórios, ou de subpastas, que serão chamadas também de subdiretórios. Ok, pessoal? Agora já podemos voltar na questão, porque quando ele cita estrutura utilizada para organizar arquivos em um computador, aí nós só podemos dar uma resposta, né? Tem que ser a letra D, de Dinamarca, diretório. Ou pasta, poderia ter, como não tinha aqui a opção pasta, ficou a opção diretório, que tradicionalmente é usado como um termo mais técnico na tecnologia da informação e no uso dos diversos sistemas operacionais, como eu demonstrei aqui com o Windows. Ok, pessoal?